Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui pra comemorar que passamos dos 100 episódios do Encanto da Sereia, essa websérie que fala da Mariana e suas aventuras se transformando em sereia. Então é muita coisa, 100 episódios. E queria relembrar também pra quem assiste o canal, o primeiro vídeo da Mariana nadando com uma cauda de sereia, foi em 2013, e esse vídeo mostra ela realizando o sonho de se transformar em uma sereia. E esse vídeo hoje tem 4 milhões de views. É muita coisa, vale até a pena ver, quem não viu esse vídeo da Mariana nadando, primeira vez com uma cauda de sereia, é muito fofo. Oi gente, hoje eu tô aqui e eu sempre tinha o desejo de ser uma sereia. Voltando ao Encanto da Sereia, então, passou dos 100 episódios, muita coisa, são 7 filmes e 8 trailers. Então, bastante coisa. Então, pra relembrar, um dos episódios mais vistos do Encanto da Sereia é o cativeiro, que tem quase 100 mil views. Então, esse é aquele bloco que mostra Salvando a Praia, aí que tá o Gabriel Felipe, a Mariana, e eles falam da poluição da praia de São Conrado. Então, esse episódio rendeu bastante, então ficou bem bacana. O filme mais visto do Encanto da Sereia é o filme 1, que tá com 530, já passou de 530 mil views, e conta como a Mari se transformou em sereia. Na realidade, esse episódio começou a gente lá na Inglaterra, quando ela ganhou uma cauda de silicone, não dava pra sair de casa, tava muito frio, foi em dezembro, na Inglaterra é muito frio, então a gente ficou praticamente muitos dias dentro de casa com a cauda, ela não podia nadar porque não tinha praia, não tinha nada. Então, a gente começou a série ali. Ela tocava em água, virava sereia. E quando a gente chegou no Brasil, é que ela começou a nadar na piscina, e a gente teve a ideia de continuar com a websérie, e aí que foi um capítulo atrás do outro. Cresceu, né? O segundo filme, a gente já contou com o pessoal da Faz Arte, a gente chamou a Clara, a gente chamou o Felipe Izzo, então eles tentam capturar a Mariana. Aquelas maldadezinhas da Clara começaram ali, né? A gente viu que aquele olhar da Clara já tá mostrando que ela podia aprontar. Então foi a partir dali que a gente pensou, puxa, a Clara podia ser a do mal nessa história. E ela faz muito bem, né? Ela é ótima atriz, então ela continua aprontando, mas foi ali que aflorou aquela coisa da Clara ser a menina que tá querendo pegar a Mariana, capturar a Mariana, fazer alguma coisa do mal com a Mari, né? Mas e eu, Ana Clara? Como é que fica? Se o mundo todo ficar sabendo que eu me transformo em uma sereia, os cientistas vão querer me estudar como uma cobaia. Por favor, Ana, não faz isso. Olha, Mari, só foi uma fotinho. Eu vou ter muitos seguidores, e se você postar no seu, também. Escuta, nós somos amigas. E o meu segredo é muito mais importante do que o número de seguidores no Facebook ou no Instagram. Cara, é tão simples. Não posta isso. Olha, Mari, tudo bem. Eu não vou postar as fotos só porque a gente é amiga, tá? Então... Tá bom? Você vai apagar essa foto, não vai? Ai, claro, amiga! Claro que eu sim! O que é isso? Tem certeza? Você não vai publicar mais tarde, né? Claro que não! Olha, eu vou guardar essa foto. Quem sabe pode ser útil no futuro. E nesse episódio também tem a Maria Júlia Tatajiba em Búzios, que a gente viajou pra Búzios. Então a gente aproveitou pra gravar bastante lá. E ela foi atacada por um tubarão. A gente botou uma cena. Claro que não tinha tubarão nenhum, né, gente? Foi tudo, né? E aí a Mariana salva a Tatajiba. Então foi legal que a gente aproveitou a nossa viagem de verão em Búzios e a gente fez mais episódios. Socorro! Socorro! O terceiro filme ficou praticamente muito bonito, porque foi no verão. A gente aproveitou pra fazer muitas cenas na praia, aqui em São Conrado mesmo. Gabriel Felipe e Mariana tentando salvar a praia de São Conrado do esgoto. Então foi bacana esse episódio. Teve muita cena de ação, porque no caso a Mariana foi capturada pelo Ivan e pela Luciana. E depois o Gabriel Felipe salva a Mariana. Então é um episódio que eu acho um dos mais bonitos, porque a gente tem muita ação, tem praia. E é bonitinho, né, Gabriel, Felipe e a Mariana ali nessa aventura. Achei bem bacana esse episódio. No quarto filme, Gabriel Felipe novamente, Mariana já salva um filhote. filhote de orca, porque parece que eles iam ser capturado pra ir pra um parque aquático. Então os dois resolvem salvar esse filhote de orca. E também é bem fofo o filme. Os dois trabalham muito bem. Acho que faz uma dobradinha muito bem, Gabriel Felipe e Mariana. E tá bem bonitinho esse episódio. Agora eu tenho as forças pra abrir o portão. O quinto filme mostra esse problema da extinção das toninhas, são esses golfinhos anões, né? Então a gente mostra que o engenheiro Ivan volta, que é interpretado pelo Ivan Rios, esse ator excelente, né? Inclusive fez o Coringa na peça que a Mariana fazia ali, João e Alice em Heróis e Princesas. Então o Ivan Rios fez excelente esse papel. E no filme ele faz o Coringa e faz esse mesmo papel no filme, né? Então esse quinto filme fala das toninhas e os dois, Gabriel Felipe e Mariana aí também nessa outra aventura. Sexto filme, A Festa. É muito animado esse, né? Porque a gente conta com uma turma bem bacana da Faz Arte. Tem quem tá nesse daí, né? Além da Mariana, tá a Rafa Espósito. Então no sexto filme tem muita gente bacana da Faz Arte, né? Tem a Mariana, tem a Rafa Espósito, tem o Gabriel Felipe já aparece no final, tem o Edu Martins, Maria Julieta Tattagiba tá nesse, a Giulia Gatti e a Clara aprontando. Ah, o Miguel também, o Miguel Costa tá também nesse filme. Então um pessoal muito bacana da Faz Arte, todos muito talentosos, eu gosto muito porque é animado e tem aquela tensão que a Clara vai aprontar ali no meio da festa e jogar alguém na água, né? Eu não vou estragar aqui porque quem ainda não assistiu pode ir lá assistir porque alguém vai cair na água. Rafa, eu tô com pena de você. Eu acho que essa roupinha tá muito quente. Vamos se refrescar? Ah, ai não! Sétimo filme, O Diário Roubado. Esse é o filme que quem aparece muito, quem apronta muito é a Clara. Então a Clara faz muito bem o papel, a gente tá vendo que ela faz muito essa mazinha aí, a patricinha assim, fez bem. Quem participa também é a Raíssa, é Bratilieri, ela faz uma sereia bonitona, aliás tá linda a Raíssa. E Mariana, a Rafa, e tá bem bacana ter participação do Max também nesse episódio aí, curto, né? Mas participa também, então tem muita tensão porque vai ter um concurso, vai ter um concurso e no meio do concurso a Clara resolve descobrir quem é a sereia. Bom, não vou contar, mas assim, tem uma tensão no meio desse episódio do Diário Roubado, Clara aprontando mil e uma. Estou, né? Pode ficar uma sereia igual a Raíssa, linda. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Me dá licença, eu preciso passar. Vocês estão em perigo. Que confusão é essa, gente? Tá aí, gente. Muita coisa bacana aconteceu. É, pra comemorar, realmente umas marcas muito bacanas, muitos views. Então, hoje o canal tá com quase 70 mil inscritos e 18 milhões de views. É muita coisa. E obrigada por todos vocês estarem assistindo aí. E vamos ter mais um sorteio de calda de sereia, que vai ser quando a gente fizer 80 mil inscritos. Vai ter mais um outro sorteio. E pra quem sonha em ter uma calda e não tem, dá uma olhada lá no site www.meninasereia.com. Tem caldas lindas, novas estampas e dá pra fazer em várias vezes e tem frete grátis. Então, dá um pulo lá, porque é sempre bom, né? Virar uma sereia, realizar um sonho. Gente, muito obrigada aí pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho